E nós estamos com um projeto avançado, estamos fazendo as simulações todas para, em breve, fazer um alunço novo de uma parceria para a questão de crédito de carbono e tudo isso. Num bloco exploratório que nós temos, dois blocos exploratórios, nós temos na Bacia do Paraná, que fica no estado de São Paulo, apesar de ser Bacia do Paraná, fica lá em Presidente Prudente, perto de Mato Grosso do Sul, perto da fronteira do canal para Lapanema, etc. perto da divisa, perto da fronteira, perto da divisa, e nós pretendemos tirar as licenças ambientais e iniciamos isso e perfurar após 206, possivelmente, uma empresa hoje que é só investimento, que não gera receita, então as outras empresas fazem o subsídio disso, elas bancam a Manacaru, mas a gente acredita demais nesse projeto, a gente precisa ter movimentos do ISD importantes e esse é um sensacional, não vai ter redução de emissões, não vai ter redução de efeito estufa se você não capturar carbono de alguma forma e tirar da natureza, isso é uma captura negativa, porque a planta utiliza o CO2 para acontecer, então nesse caso meu é a cana-de-açúcar, ela utiliza o CO2 para sobreviver, para fotossíntese, quando você processa a cana-de-açúcar, aquele processo industrial, você libera de novo o CO2, então você está devolvendo o CO2 para a natureza e a própria planta captura, e eu pego esse CO2 e boto embaixo da terra, então a emissão é negativa. Hoje no Brasil a gente só pode injetar CO2 se for dentro das atividades de produção de óleo e gás, que é o caso do único projeto do CCS que a gente tem no Brasil, que é tocado pela Petrobras. Nós, a proposta da Manacá é trabalhar nesse começo de projeto com armazenamento dedicado de CO2, portanto é um CO2 que vai ser capturado em outra atividade, que não tem relação com a atividade petrolífera, estamos focando no etanol, e a injeção de CO2 vai ser puramente pelo benefício ambiental, sem relação com a produção de óleo e gás. O ambiente institucional também ainda não equacionou a questão do licenciamento ambiental. Então hoje não é o gargalo principal, porque estamos um passo antes, não temos o marco regulatório. Uma vez que a gente tenha o marco regulatório, a próxima etapa é entrar com os pedidos de licença, e não temos, em nenhum Estado brasileiro ainda, um processo bem estabelecido de licenciamento ambiental para um poço injetor de CO2, de novo, um poço para armazenamento dedicado. Então essas são as principais barreiras. Não são necessariamente barreiras técnicas. O corpo técnico da Manacá é bastante competente e conta com parcerias importantes com projetos internacionais que já trabalham com operação de armazenamento de CO2. As tecnologias são bastante maduras também. As barreiras estão mesmo no ambiente de negócios, e fundamentalmente nas questões regulatórias. Legenda Adriana Zanotto